Para quem mora no bairro Tiradentes, a prefeitura abriu o processo de licitação para revitalizar um dos nossos cartões postais, a Lagoa Itatiaia. Vamos ver, balança! A situação de abandono da Lagoa Itatiaia, localizada no bairro Tiradentes, em Campo Grande, causa uma revolta em quem passa pela região. Mas o entorno da Lagoa vai ganhar uma cara nova. João Batista mora no local há 45 anos e está esperançoso para a reforma. É de extrema importância essa revitalização. Isso vai atrair um público maior, o pessoal que faz caminhada, vai ficar muito contente porque a pista é muito íngreme. Então precisamos aí de dar uma garibada na pista de caminhada e o DEC, eu acredito que tem um DEC também, segundo informações. Então eu não vi o projeto, mas a comunidade do Grande Tiradentes e Campo Grande aguardam ansiosos essa revitalização. Iluminação reforçada, pista de caminhada, DEC, praça e até mesmo playground estão no projeto de revitalização da prefeitura. Tem muitas coisas que devem melhorar aqui na Lagoa, né? Porque acho que esse projeto faz tempo que a prefeitura vem tentando fazer. Vamos ver que dessa vez saia, né? Esse projeto. Bom, e a Lagoa Itatiaia e a cartão postal aqui de Campo Grande, pra quem mora ali na região do Tiradentes, né? Todo mundo sabe onde que fica e as grandes vantagens pra nós. Gente, sem dúvida nenhuma, mais que merecido, viu? Demorou até bastante tempo pra essa questão aí da licitação. Bom, bom.